Vou reagir um vídeo aqui agora do ForFan em estúdio com o Charlie Brown Jr. para gravar uma música do Charlie Brown aliás uma música que saiu no álbum do Charlie Brown que é uma música da parceria dos dois e hoje o Victor do ForFan postou essa música tocando ela no violão numa outra roupagem e é uma música muito linda muito poética assim muito profunda é um rock assim é bem forte bem potente mas ela é cheia de poesia e o refrão dela tem uma coisa muito bonita que parece que a música tá decolando assim sabe e eu acho que esse vídeo retrata bem como foi esse momento no estúdio tá vamos lá vou reagir a ele Vitor falou hoje que a música já tinha uma linha de violão gravada mais ou menos em cima que dava o chorão tinha colocado já umas duas três frases ali e aí o Danilo do ForFan vem e faz uma dobra de guitarra em cima e reparem bem nessa dobra que ela vai ser ela vai ser motivo de conversa entre eles no estúdio daqui a pouco assim tá legal pra caralho tá legal pra caralho tá chocando tá chocando tá chocando se é que tem uma nota fora ali porque são duas guitarras se sobrepondo né aí o Thiago Castanho chama outro monstro que tá no estúdio que é o Liminha mais produtores brasileiro que sa talvez eu acho que do mundo né e e aí começam conversar sobre esse solo tô fazendo que tem uma avaliação ali tá ligado então aí você dobra igual cara e ela vai ficar as duas ferramentas que ele botou ali e ficou interessante você tá legal mas eu acho que tá meio dissonante também aí o chorão já fala assim é você vem dobra igual aí ele já fala aquela parte ali ficou meio dissonante ela pode até tá 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 pode até ser uma nota que esteja dentro da mesma da mesma música mas eu achei que fica um pouco de condições mas essa parece um guitarrista chatão é legal esse bagulho é legal esse bagulho é legal Irmãos eu vou voltar essa parte aqui ó Irmãos aquele que falou é o Nicolas parceirado também uma das pessoas mais gentis desse planeta é e aí ele faz uma brincadeira com o Rodrigo do Forfã que é o baixista e o pinguim batera do Charlie Brown Junior que eles fortamente se pareciam eles parecem talvez né e agora vai entrar ele gravando voz tá o Danilo gravando e depois entra o Rodrigo dois Forfãs e aí tá o chorão e o Thiago lá fora pirando assim ó para o Rodrigo e começa a gravar dobrar voz do Danilo tipo ele vai cantar a mesma melodia vai cantar parte em partes da mesma letra para dobrar a voz do Danilo e aí é o outro pra dar uma textura, pra dar sonoridade. Os caras nasceram um pro outro, hein, meu? Esses dois aí, né? Ficou todo bobo, né, Naná? Ficou todo bobo, né, Danilinho? O chorão falou lá atrás. Os caras nasceram um pro outro, hein? Quer dizer, os caras cantam muito bem, assim, tipo, um acompanha muito bem o outro, né? O moleque não dá uma na trave, velho. O moleque não dá uma na trave, velho. O moleque não dá uma na trave, filha da puta, o chorão falando lá atrás. Ele tá falando que o Rodrigo não erra na afinação, não erra fora na melodia. Tipo, vai lá e resolve, grava muito bem. Gostou muito sólido. Esse é o Danilinho dobrando o solo do Thiago, do Tia Libral, e fazendo algumas coisas mais, né? E aí o Thiago tá ali do lado só apoiando e o Thiago começa a olhar e começa a entrar no solo dele. Olha que bonita essa parte. Olha que bonita o Danilinho tá fazendo. Olha o Thiago olhando. Qual é o Danilinho? Regguei, moleque! Regguei o Danilinho, mano! Regguei que bagulho ficou no outro, Pico. Que nem, que nem! Eu não sei se a pirária estúdio, não é? Ah, Nicolás. Parfície. Ali atrás só pera, ali minha, Nicolás e Danilo só vendo aquela magia acontecer, sabe? Chora e galera, mano. Você vê com os olhos, né? O Thiago falou assim, ah, faz alguma coisa aí, aí o Chorão falou atrás, é melhor segurar essa onda aí, tipo, mantenha essa música mesmo, mantenha essa parte e aí daqui a pouco ele vai entrar de novo. A alegria do estúdio do Chorão é muito, muito bonito, assim, dele todo, né? Nossa, vocês são de Ipanema, olha vocês são de Tijuca. Tijucano, Tijucano. Quando o Chorão faleceu, né? Depois que ele fez a passagem, eu fui no show do For Fun, o primeiro show pós-passagem dele, não lembro se foi um ano depois, se foi no mesmo ano. E eles tocaram essa música, o universo ao nosso favor, foi de arrepiar, assim, foi maravilhoso, porque eu já conheci esse vídeo, já lembrava muito dessa vibe. É isso. Salve Chorão, salve Champion. Que a eternidade esteja sendo muito gentil e grandiosa com vocês, como vocês foram com a gente. E salve Farfã. É os cara, né? É os brabo.